Fala pessoal, beleza? Fertão, vamos terminar aqui novamente Tô vendo mais uma gameplay Pera aí, olha Dessa vez nós... Deixa eu só salvar esse jogo aqui, galera Eu não consigo salvar a cor aqui Não, não é Enfim Deixa eu só verificar se tá gravando, pessoal Só um minuto e já volto Beleza, pessoal, tá gravando Vamos lá Aparentemente é o chefe final Pela toda a trama Aqui pra abrir uma porta Deve ser o mestrão, mas vamos lá Ou é a tela final, né? Enfim, vamos lá Olha o cara aqui Olha ele Toma, toma, toma Opa Feligma Ah, eu deixei Eu queria imaginar que você ia conseguir chegar até aqui Obrigado novamente por facilitar tanto o meu trabalho Piscada É hora de pagar por todo o mal que você fez Fico feliz que esteja aqui E nós dois poderemos testemunhar o verdadeiro poder do meu mestre Obrigado Obrigado Olha aí Olha aí Lorde Charros Meu nome é de serco conseguir como prometido Bom trabalho Você cumpriu a sua parte No entanto, eu não preciso de conselheiros do rei Mas, meu Lorde, eu Desaparei essa bola de perro Coitado O coletor de orbeis Estou surpreso que eu esteja vivo Você será um dos primeiros a testemunhar meu incrível poder Só depois que eu te mandar de volta para as sombras, demônio Você realmente acha que pode me deter, criança toda? Minha culpa é que as coisas chegarem a este ponto Então, por todos os meus amigos e pelo povo do rino de monso world Eu vou acabar com você Ah, e onde estão seus amigos? Eles te abandonaram? Mas, não se preocupe Eu garante que eles também sofrem em breve Você vem tanto no seu cara Uau Lorde Charros Espera aí, dá de volta Ah, morreu O que é isso? Eu tenho que quebrar os orques, será? Ai, meu Deus Eu só cagarei os orques Pera aí, pera aí Deixa eu ver Saco, um combo Pô, detecam-taca com pouco, será? Cara, entendi muito bem. Espera aí, será que é isso? Tem que acabar com a forma humana? Caraca, espera aí galera, muita inflamação aqui. Espera aí. O sapo está aqui. Opa! Eu acho que é... Opa! Não! Opa! Isso mesmo. Ah, humano todo, não há esperança para você. Ok. Nunca deixarei você conquistar meu mundo. Eita! Fui pego. Por que é de errado, herói? Está se sentindo fraco? Mas a visão vai esfriar sua energia até seu último suspiro. Hum, suspiro. Como se sente sabendo que decepcionou seus amigos? Você está sozinho. Ixi, olha o doidão. Você parece que está com selho, demônio. O palhaço do rei. O que você está fazendo aqui? Será que é uma garrafa, não cara? Deixa o cara com o gozo. Conseguimos! Viu, o demônio está distraído. Saia daí enquanto pode. Agora é só a chance de acabar com isso. O que você acha que seus turcos vão salvar você? Desapareçam, Westeros. Você vai agarrar para machucar meus amigos. Já chega a hora de acabar com você de uma vez por todas, meu boy. Opa! Soco na caixinha, soco. Deixa o cara. Vai lá, hein? Ficou louco, meu! Ficou louco! Como que você pode ficar aí, caralho, quando você quiser. Ah, estava certo porque tem isso, não. Eu acho que o que está acontecendo Boa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?